Você está na Difusora Pai Eterno, começa agora um bate-papo direto do Santuário Basílica Sagrada Família, um programa por uma família melhor. Boa noite, você que nos acompanha na Difusora Pai Eterno, AM640, eu sou Henderson Souza e nós estamos começando agora, aqui direto da Basílica Sagrada Família em Goiânia, o programa por uma família melhor. Quero mandar um abraço muito especial para você que nos acompanha na Difusora Pai Eterno, AM640 também, a todo mundo que nos acompanha através das redes sociais, do arroba Basílica da Sagrada Família. Nós estamos aqui sempre para orar com você e por você. Você que queira deixar o seu pedido de oração, a sua intenção, pode deixar através do link das transmissões nas redes sociais do Santuário ou você que nos escuta aí pelo rádio pode ligar através do telefone 3942-4267, é o número aqui da Basílica Sagrada Família para você deixar o seu pedido de oração, a sua intenção e também para falar nos diversos atendimentos que o Santuário Basílica tem. Bom, hoje é quinta-feira, dia de comunidade, família santa aqui no programa por uma família melhor e quem está aqui comigo é o Rogério e a Camila. Boa noite! Boa noite! A paz de Cristo, amor de Maria Santíssima, Henderson, muito obrigado pela oportunidade por podermos partilhar um pouco da Santa Palavra de Deus. Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo nesse dia de hoje, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em todos os nossos corações e a Nossa Senhora proteja todas as nossas famílias. Boa noite! Boa noite! Meu nome é Camila, sou casada com o Rogério, temos duas filhas e é uma alegria poder estar aqui e partilhar um pouco o que é ser família, um pouco o que é ser sagrada família, um pouco o que é ser família santa a partir da palavra de Deus, a partir da nossa vivência. Então, fique conosco até o fim para que nós possamos render glórias a Deus. Isso mesmo! E hoje nós vamos falar sobre qual tema? Nós vamos falar sobre uma passagem muito bonita do Evangelho de São João e você acha que a pessoa que ouviu essa frase vai lembrar qual que é a passagem? É quando Nossa Senhora fala para Jesus, fazei tudo o que Ele vos disser. Esse é o nosso tema de hoje. Fazei tudo o que Ele vos disser. Já deu para lembrar mais ou menos de onde está, qual que é? É um mistério luminoso que nós contemplamos. E a palavra de Deus sempre é importante para as nossas vidas. O testemunho de Jesus Cristo sempre nos leva a esse caminho da santidade e ao céu. Você que queira participar do programa, está conosco, pode mandar o seu pedido de oração pelas redes sociais, pelo nosso Facebook ou pelo nosso YouTube, arroba Basílica da Sagrada Família. Fique conosco, nosso programa só está começando. Um dos mais importantes tesouros, planos do amor de Deus E por mais que difícil estiver, nem penses em desistir. Não abandones a tua família, precisa de ti Jesus, Jesus, Maria e José, minha família nossa é Jesus, Maria e José, minha família nossa é Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim Vou amar minha família até o fim Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim Vou amar minha família até o fim Vem ser Sagrada Família! Vem ser Sagrada Família, vem ser Basílica, a extensão sempre da sua casa. Nós estamos aqui direto do Santuário Basílica Sagrada Família No programa por uma família melhor, pela rádio AM640 Que é a Difusora Pai Eterno, isso mesmo Seja no rádio, seja aí no seu carro, seja através da internet, através do site da Difusora Ou até mesmo através do site do Santuário Basílica Sagrada Família Seja muito, muito bem-vindo aqui ao Santuário O Santuário de Adoração Perpétua, que nunca fecha, sempre está 24 horas em adoração ao Santíssimo Você que queira participar, deixar o seu pedido de oração Pode entrar, seja no nosso site www.santuariosagradafamilia.com.br Ou através do nosso Youtube, Santuário Basílica Sagrada Família E deixar lá no link da transmissão perpétua Tem um link de transmissão 24 horas em adoração ao Senhor Você pode deixar o seu pedido de oração, a sua intenção Que o Senhor vai acolher todas as suas intenções e seus pedidos de oração Então participe sempre, fique sempre conosco Uma das características principais do Santuário Basílica Sagrada Família É acolher a sua intenção, acolher as intenções da sua vida Então esteja sempre aqui conosco Hoje é quinta-feira, dia de Comunidade Família Santa Aqui no programa Por Uma Família Melhor E eu estou aqui com o Rogério e a Camila E nós estamos falando um pouco sobre o tema Fazei tudo o que Ele nos disser O que Jesus veio nos dizer Sim, sim Jesus nos disse muitas coisas E antes de começar falando especificamente sobre o que Jesus nos disse Vamos ouvir rapidamente o conselho Que Nossa Senhora deu para os servos que estavam nas bodas de Caná Quem quiser acompanhar, quiser anotar Está em João capítulo 2 A partir do versículo 1 A gente vai ler um trecho curto aqui Naquele tempo celebravam-se bodas em Caná da Galiléia E achava-se ali a mãe de Jesus Também foram convidados Jesus e os seus discípulos Como viesse a faltar vinho A mãe de Jesus disse-lhe Eles já não têm vinho Ou seja, Nossa Senhora disse para Jesus Avisando, eles não têm vinho Respondeu-lhe Jesus Mulher, isto compete a nós? A minha hora ainda não chegou Disse então sua mãe aos serventes Fazei tudo o que ele vos disser Palavra da salvação Glória a vós, Senhor E aí nós sabemos o que aconteceu nesse momento Nesse milagre das bodas de Caná O primeiro milagre de Jesus A vida pública de Jesus Que foi antecipada com esse pedido de Nossa Senhora E Nossa Senhora dá esse conselho Um conselho perfeito para a perfeição cristã Fazei tudo o que ele vos disser Quando Jesus fala alguma coisa Ele não fala simplesmente como uma dica Ele fala para que a gente cumpra E é isso que Nossa Senhora está deixando bem claro Fazei tudo o que ele vos disser Não basta para viver bem o evangelho Não basta fazer uma parte do que Jesus disser Jesus disse para não matar, não furtar, não pecar contra a castidade Honrar pai e mãe No Sermão da Montanha ele completou cada um desses mandamentos Fez uma explicação bem clara de cada um deles Já pensou se a gente na hora de ouvir o que Jesus falou E receber o ensinamento Receber o evangelho Que a gente recebesse só a parte que é conveniente Não faria o menor sentido Como nós poderíamos viver uma vida Uma vida cristã Uma vida saudável Em termos espirituais Uma vida de busca pela santidade Sem compreender bem esse conselho de Nossa Senhora Quando Jesus fala para nós fazermos o bem Não importa quem Quando Jesus fala para que ao fazer boas obras Que a mão direita não veja o que está fazendo a mão esquerda Isso tem um significado Nós temos que entender bem Que Nossa Senhora está intercedendo por nós E pede que a gente ouça tudo o que Jesus tem para falar E peça o discernimento necessário Para que quando Jesus fale alguma coisa A gente não fique ponderando Peça sim o discernimento para saber Qual é a vontade de Deus naquele momento Mas uma vez dado o discernimento necessário É preciso sim tomar a coragem De dizer para si mesmo É isso que Jesus está pedindo de mim Agora cabe a mim realizar Nossa Senhora deixou bem claro Essa vontade de Jesus na vida de cada um de nós De fazer o que Ele disser E não ficar ponderando Ah Senhor mas é agora que eu tenho que fazer isso É agora que eu tenho que largar do vício É agora que eu tenho que buscar a minha confissão Buscar a minha conversão Sim sim a conversão por exemplo A conversão é diária Todo dia que nós Que nós acordamos Temos que fazer um momento de oração a Deus E nesse momento de oração nós pedimos Sem dúvida alguma É fundamental pedir para que o dia de hoje O dia que a gente está vivendo A gente possa ser um pouquinho Que seja um pouquinho só Mais santo do que nós fomos ontem Se a nossa vida não for um progresso espiritual A gente começa a regredir Fica como um Uma engrenagem que começa a enferrujar Por falta de uso Por falta de graxa Ela começa a perder a capacidade dela de trabalho Fazei tudo o que Ele vos disser Refletindo sobre essa palavra O quão profunda ela é O quão profundo Uma pequena frase de Nossa Senhora Ela pode realizar em nossas vidas Hoje Realizou ontem E realizará amanhã também Então Quando eu estava orando Com essa palavra Refletindo Fazei tudo o que Ele vos disser E veio Nos meus pensamentos Tantos questionamentos Que eu já ouvi Onde está Jesus? Por que Ele não fala comigo? Onde está Deus? Por que Ele não fala comigo? Onde está meu anjo da guarda? Por que Ele não fala comigo? Onde está meu santo de devoção? Por que Ele não fala comigo? E a resposta que o Senhor Nos deu Me deu Em oração Era que A palavra dEle Ele está sempre falando com a gente Sempre Só que como Uma mãe que acabou de ter seu filho Onde Onde Os seus olhos O seu coração O seu coração Está voltado para essa criança Assim deve ser O nosso coração Os nossos pensamentos Para Deus Porque aí sim A gente vai o que? Consultar a palavra Vai procurar Uma dúvida que nós Que nós temos Sobre a igreja Então fazer tudo O que Ele vos disser O Senhor A palavra Né? Está falando Todo o tempo Em qualquer parte da Bíblia Que você abrir Deus está falando com você Seja para Cantar salmos Seja para render glórias Seja para fazer uma caridade Seja para Corrigir Às vezes Uma coisa que você está fazendo Só você e Deus sabe Do seu coração Então Ou seja Fazei tudo o que Ele vos disser Então Refletindo bem Sobre a interpretação Dessa frase É fazer O que está Na palavra De Deus É fazer O que a igreja Cujo A cabeça É Jesus Nos ensina Né? É os ensinamentos Da igreja E por isso É preciso fazer Essa reflexão Quando a gente Não reflete A gente vai escondendo A sujeira Né? Da nossa Miséria Do nosso pecado Embaixo do tapete Quando nós Não refletimos É como Se a gente Ignorasse Não, não é comigo Não, é com a gente mesmo Porque nós somos Filhos Então fazei tudo O que Ele vos disser O que o Senhor Quer que você faça No dia de hoje? Você já perguntou? Já consultou A palavra de Deus? Já consultou Deus em oração? Por quê? Deus pode também Responder As suas perguntas No seu coração No seu momento De oração Às vezes você pode estar No lugar que for Deus é Deus Às vezes Não necessariamente Ele vai te responder No momento De oração Mas no momento Inesperado Lidando com as panelas No trabalho Através de uma pessoa Então Deus fala O tempo todo Com a gente Só que nós Precisamos estar Como Né? Os pais Que acabaram De receber esse neném Né? Ouvidos atentos Às vezes é um gemidinho Tão Pequeno Tão baixo Mas o pai E a mãe Sabe que aquele bebê Acordou Então é esses ouvidos Que nós temos que ter Para Deus Porque ele vai falar E às vezes Até o silêncio dele É um ensinamento Para nós Então Nossa Senhora Né? Como mãe Ela Dá-nos a direção Nossa Senhora Nunca quis Tomar o lugar De Deus De Jesus Muito pelo contrário Ela é a que aponta Né? Essa palavra Ela Ela Mostra bem isso Ela aponta O caminho Quem é o caminho? Jesus Fazei tudo O que ele Vos disser Se nós Fazermos Uma ejaculatória Ou seja Uma repetição Dessa palavra Durante o dia Você pode ter certeza Que Deus Falará muitas Coisas Para você É que para Deus Falar conosco A gente tem que silenciar Né? O nosso coração Não só a nossa boca Mas silenciar o nosso coração Né? Porque às vezes O nosso coração Tá agitado Nosso coração Tá ansioso Ou tá triste Então Se a gente Deixar que esses sentimentos Tomem conta de nós Nós não conseguimos Colocar a palavra de Deus Em prática Né? Esse Essa colocação Que você fez É fundamental A gente entender Refletir sobre a palavra Para refletir a palavra Refletir no sentido de pensar Certo? Estou pensando nessa palavra Essa palavra Está ocupando a minha cabeça Esse primeiro refletir É necessário Que a gente Fuja das ocasiões De barulho do mundo Deus é muito elegante Ele não fala Com um megafone Ele é bem discreto Ele vai lá no fundo do coração E como ele é Ele é bem Ele é bem educado Ele bate na porta Antes de entrar Ele espera que A casa esteja Pelo menos silenciosa Para poder Colocar a palavra dele A casa da nossa mente Principalmente do nosso coração Nossas emoções Refletir sobre a palavra Pensar na palavra Para refletir a palavra Ou seja Ser um reflexo Ser a luz de Deus Refletida em nós Para as outras pessoas Quando Quando nós falamos Uma As ordens Né? Jesus No evangelho Em todos os evangelhos Ele deu várias ordens Vamos pegar um exemplo aqui Para entender essa palavra Que Nossa Senhora disse Fazei tudo o que Ele vos disser Aí Jesus ali Estava sendo importunado Pelas Pelas crianças Que queriam brincar Que queriam estar próximo E os apóstolos Estavam próximos ali Queriam afastar as crianças E Jesus deu uma ordem Bem clara Deixai vir a mim As criancinhas E não as impeçais O coração da criança É puro O coração da criança Está mais próximo de Deus Agora Quando a gente pega Essa palavra Deixai vir a mim As criancinhas E não as impeçais E Lê essa palavra Com um olhar sobrenatural Entendendo Fazei tudo o que Ele vos disser Quando que nós devemos Deixar vir as criancinhas Quando as criancinhas Estão batendo na porta Quando as criancinhas De algum Sobrinho Algum primo Estão batendo na nossa casa Isso é uma visão Muito superficial Dessa palavra Deixai vir a minhas criancinhas Jesus deixou bem claro ali A abertura à vida A capacidade das famílias De gerarem os frutos mais belos Que podem existir Que são os filhos Só vai existir filhos Educados para o céu No seio das famílias Claro Existem famílias Que se desestruturaram Fazer o que? Não é da vontade de Deus Que as famílias Que as famílias Sejam separadas Sejam destruídas E mesmo assim Mesmo com uma família destruída Aquela criança Ainda tem a chance De encontrar o céu Desde que Ela encontre Alguém Alguém que reflita A luz de Cristo Na vida dela Que seja A luz Que seja um norte Que seja um esteio Para ela Um apoio É isso que Jesus quis dizer Quando falou Deixai vir a minhas criancinhas E não as impeçais Veja que todas as palavras Todas as ordens Que Jesus nos dá Que Jesus nos dá No evangelho Podem ser Lidas Simplesmente Acompanhando Esse conselho De Nossa Senhora Fazei tudo o que Ele Vos disser Significa que nós temos Que ler as ordens De Deus Na nossa vida Com um olhar sobrenatural Todos os milagres De Jesus Tinha uma finalidade Não era para Simplesmente Para Jesus aparecer Quando Jesus curou O paralítico Aquele paralítico Que foi descido De cima do telhado Desceram o paralítico E Jesus viu a fé Dos quatro amigos Que desceram Teus pecados Te são perdoados O próprio paralítico Não conseguia acreditar Como? Simplesmente Veio uma pessoa aqui Teus pecados são perdoados? Sim, eles estão perdoados Levanta Aí veio a ordem Por quê? Para demonstrar Que os pecados Estavam perdoados Quando nós A mesma coisa acontece Na nossa confissão Quando nós voamos Lá diante De uma autoridade Que foi Que recebeu Esse poder espiritual Para Perdoar Os nossos pecados Pecados bem confessados Nós confessamos O pecado Acabou Colocou Uma pá de cal Naquele pecado Não é Simplesmente Eu vou Confessar Mas depois Fica com aquele remorso Com aquela dificuldade Uma dificuldade Até de perdoar A si mesmo Aí na confissão Seguinte Vai lá e fala O mesmo pecado De novo Às vezes até dá Entender que mais O que é isso? Você está confessando mesmo De verdade? Porque você está confessando E está vindo de novo? Ou seja Quando Nossa Senhora Fala Fazei tudo o que ele vos disser Confesse O seu pecado E uma vez confessado Perdoado Está Isso Isso mesmo É Aqui no Santuário Basílica Sagrada Família Nós temos muitos testemunhos Testemunhos de fé E testemunhos de esperança Muitas pessoas passam aqui no Santuário Sagrada Família No Santuário Basílica E deixam aqui É A sua oração A seu pedido E muitos são atendidos E é o que nós vamos ver agora No testemunho de fé Oi Meu nome é Kenia E eu estou aqui para contar para vocês Uma graça que minha mãe recebeu O diagnóstico de Maria Santíssima Há quatro anos atrás Minha mãe recebeu o diagnóstico Do mal de Alzheimer E a gente demora um pouco Para perceber Quando a pessoa está sofrendo dessa doença Em decorrência do esquecimento A gente acredita que seja Apenas consequência da idade E não era Já eram sinais Já da doença Em um ano desde o diagnóstico Ela se tornou cadeirante Já não sabia se comunicar Normalmente conosco Não sabia dizer o que sentia Foi muito rápida a evolução dela E quem tem uma pessoa com mal de Alzheimer Sabe que são vários problemas de saúde E nessa época a gente precisou levar ela Para fazer uns exames Chegamos no hospital A sala de espera estava cheia Ela sentada na sua cadeira de rodas Eu fiquei atrás dela em pé Minha irmã que estava comigo Que fomos nós duas para levá-la Ficou do outro lado do corredor E ficamos aguardando A chamada da minha mãe Para fazer o exame Minha mãe chora muito Ela sente muitas dores Principalmente quando a gente senta ela Ela tem escária Ela tem artrose E ela não sabe explicar para a gente O que ela está sentindo E ela começou a chorar Começou a chorar muito E eu naquela angústia Naquele desespero Eu me abaixei Ao pé do ouvido dela E falei para ela Mãe, não chora Maria Santíssima está do lado da senhora No mesmo instante Minha irmã não ouviu Porque eu cochichei o ouvido da minha mãe Saiu uma moça De uma dessas salas Que estavam sendo realizados os exames Com a prancheta na mão E chamou Naquele momento Chamou por Maria Santíssima Ela deveria ter chamado A próxima pessoa da fila Que estaria aguardando para fazer o exame Eu sem querer acreditar Na hora Como a gente Infelizmente A gente prefere o caminho da dúvida E pode ser que a nossa mente Nos pregue uma peça Eu virei para minha irmã E perguntei para ela Comadre O que a moça falou Quem ela chamou E minha irmã falou Maria Santíssima Naquele momento Foi só choro A próxima pessoa Que estava na fila Aguardando para ser chamada Ela indagou a moça Falou assim Mas eu sou a próxima da fila E ali naquele momento Eu falei para minha irmã Eu falei com a madre Maria Santíssima Acabou de confirmar Que ela está do lado da nossa mãe O primeiro ano Eu chorava muito Do diagnóstico da minha mãe Eu chorava muito Pelas consequências da doença Que a gente sabia Qual seria a evolução A partir desse momento Que Nossa Senhora Confirmou a presença dela Do lado da minha mãe Eu tive outra visão Até então A gente se questionava Por que a minha mãe Estaria passando por aquilo tudo Uma pessoa Que sempre foi muito devota De Nossa Senhora Muito católica Agora ela não está conseguindo Falar mais Mas mesmo assim Ela assiste a missa O dia todo Ela reza Ela sempre rezou muito E por que ela estaria passando Por tudo aquilo Eu entendi a partir daquele momento Que não era um castigo É uma benção O que Deus está preparando Para minha mãe É muito maior Do que a gente pode imaginar Isso nos deu toda a certeza Do mundo Que por mais pesada Que seja a nossa cruz Maria Como ela esteve aos pés Da cruz de Jesus Ela está do nosso lado Por maior que seja O nosso problema E isso Eu dou testemunho a vocês Que é verdade Isso mesmo Você que queira deixar O seu testemunho O seu pedido de oração A sua intenção Você pode deixar Através das nossas redes sociais Arroba Basílica da Sagrada Família Ligar aqui no número Do santuário Arroba É não 6239 424267 Que é o número Para você ligar Aqui no santuário Deixar seu pedido de oração E também para falar Nos diversos setores Que nós temos aqui Na Basílica Sagrada Família Em Goiânia Eu quero deixar um abraço Muito especial Para todo mundo Que acompanha O programa Por uma família Na Difusora Pai Eterno Que acompanha Essa programação Tão especial Do AM640 Quero mandar um abraço Muito especial Também para a equipe Da Difusora A Caísa Portalupe Que está Lá nos estúdios Nos retransmitindo Aqui da Basílica Sagrada Família Seu Alvino Também Lá na Torre de Transmissão A Colandir O Fábio Falcão A Neide Lira Toda a equipe Enfim Toda a equipe Da Difusora Pai Eterno AM640 Hoje é quinta-feira Dia de Comunidade Família Santa Aqui no programa Por uma Família Melhor E hoje nós estamos Falando um pouco Sobre o tema Fazer tudo aquilo Que Ele nos disse Que é Jesus Cristo Sempre traz palavras a nós E para complementar um pouco Esse tema Uma forma de ouvir A Palavra de Deus É através da Lexo Divina Que é a leitura orante Da Palavra E nós aqui da Arquidiocese de Goiânia Você que nos escuta aí de fora Nós estamos na Arquidiocese de Goiânia Em Goiás Nós temos todo o ano Esse ano eu não sei Por conta da pandemia Mas provavelmente vai acontecer Essa leitura orante Com um dos bispos Aqui da Arquidiocese de Goiânia Que ensina Nos ensina A fazer esse momento De reflexão E pegando sempre Palavras chaves Da Bíblia Eu sempre faço a Lexo Divina Dentro de temas Então eu pego Um tema específico Por exemplo Amor de Deus Esperança Fé Então você pega Temas específicos Que muitas das Bíblias Trazem no final Também E lá no final De muitas Bíblias Também a Ave Maria Se eu não me engano Tem as chaves E aí Através dos temas Por exemplo Fé Ele vai te dar Muitas citações Que vai falar Sobre fé E aí você Dentro daquela citação Você vai lendo Essas chaves De leitura Dentro daqueles temas Enquanto você vai Fazendo essa Oração Não é simplesmente Uma leitura É uma oração Da palavra Você também Vai entender Os designos De Deus Na sua vida Porque assim como Jesus nos ensinou A orar A estar com o Pai A refletir a palavra A estar junto dele Então que nós possamos Estar não somente em casa Mas também no templo Também aqui no Santuário Basílica Sagrada Família Ou na sua comunidade Fazendo a oração Em comunidade Fazendo a oração Com seus familiares Para entender um pouco mais Da palavra de Deus Para estar mais próximo E nos ouvir O que ele quer dizer A nós e a nossa família E nós só vamos Conseguir estar em sintonia Com Deus Sintonia com Cristo Através da sua palavra E através da oração Quando a gente tem um amigo O mínimo que a gente pode fazer É conhecer bem o nosso amigo Se Jesus é nosso amigo Cabe a nós conhecer bem Tudo o que ele disse Tudo o que ele ensinou Onde ele está O que ele frequenta O que ele gosta O que ele não gosta Na Léxio Divina É necessário ter um tempo E eu acredito Nem sempre Nem todo dia Eu consigo fazer Porque o dia é corrido Mas a leitura da palavra Ela precisa mexer No nosso coração A pessoa não pode ler a palavra E pensar assim Tá bom Isso aí pode ser E aí vai ver outro tema Na vida dela Nas mídias sociais Por exemplo A palavra de Deus É muito atual A palavra de Deus Não precisa de De atualização Não precisa de update A palavra de Deus Já está pronta Desde o princípio dos tempos Antes mesmo do mundo ser criado Já estava tudo organizado Dentro dos planos de Deus Cabe a nós Não ficar discutindo Por que Jesus falou daquele jeito Aquele dia Aquilo que ele falou Dois mil anos atrás Já não conta Na época de Jesus Não tinha aquecimento global Isso olha Não faz diferença Não faz diferença Sistema de ecologia De ambientalismo Outros temas Ideologias etc A palavra de Deus Foi feita para todas as pessoas Em todos os momentos Da história da humanidade Independente da condição Que ela esteja Que ela viva Pode ver aqui Existem santos Que foram reis E santos Que foram paupérrimos A palavra de Deus Inspirou A cada um deles Dentro da sua condição de vida A que? A fazer tudo o que Cristo disse É justamente o tema Que nós estamos vivendo Quando eu estava aqui Refletindo Procurando Algumas ordens de Deus Quando Nossa Senhora falou Fazei tudo o que Ele vos disser Deus deu várias ordens aqui E Deus nos ensinou A rezar o Pai Nosso E claro O Pai Nosso É preciso ser rezado Assim como qualquer oração Ser rezado Com uma atitude Orante Uma atitude sobrenatural Buscando Buscando abertura do coração Para ouvir a palavra de Deus E é importante na oração É bom que seja lembrado isso De que a oração Não pode ser só o pedido Ah meu Senhor Eu queria Queria tal coisa Eu queria Um emprego Eu queria Curar o meu problema A oração Pode ver que está No Pai Nosso Os pedidos Vêm só no final Primeiro vem um louvor O que é um louvor? Muitas vezes a pessoa Tem alguma dificuldade De entender O louvor é um elogio Você elogia Deus Por que? Pela condição dEle De Criador Você elogia o Cristo Pela condição dEle De Redentor da humanidade Você elogia o Espírito Santo Pela condição dEle De Detentor dos Dons Que eles exercem No meio de nós Que nos dão A força necessária Para os momentos de dificuldade Você elogia Nossa Senhora Única criatura Sem pecado concebida Você elogia os santos Que correram essa corrida E conseguiram alcançar A coroa incorruptível Isso é um louvor Depois do louvor Vem um agradecimento Agradeça pela sua vida Agradeça pela sua saúde Pela sua casa Pelo seu trabalho Temos tantas coisas Para agradecer Você pode agradecer Pelo que você quiser Porque tudo Que temos nessa vida É graça de Deus Depois do louvor O elogio E do agradecimento É necessário sim Pedir perdão Perdão pelas nossas ofensas Perdão por não sermos Do jeito que Deus Que Deus pediu Perdão por sermos Cabeça dura Por nos afastarmos Só aí que vem Os pedidos A quarta parte É os pedidos Uma oração bem feita Precisa passar Por essas quatro etapas Claro que Deus Vai ouvir o seu pedido Mas o seu pedido Vai chegar de uma maneira Bem melhor Aos ouvidos de Deus Se você passar Até para o seu próprio coração E se disciplinando Se acostumando A viver essa vida Em oração E tudo isso Que o Rogério listou Está na palavra de Deus Por exemplo O louvor Quando a gente pega O livro de Salmos A maior parte dele É elogiando a Deus Porque ele é justo Porque ele é misericordioso Porque ele tem compaixão De nós Porque ele perdoa Os nossos pecados Porque ele nos livra do mal Então Esse louvor Que o Rogério listou Ele está na palavra de Deus E Nossa Senhora fala Fazei tudo o que ele vos disser Por isso que A palavra de Deus Até mesmo Os livros dos santos Nos ensinam coisas Que Jesus Que Deus Quer para nós Que o Espírito Santo Quer para a nossa vida Né? Porque A trindade Ela não é infértil Ela é fértil Então ela quer dar frutos em nós Só que para isso Nós temos que Obedecer Obedecer Fazer tudo o que ele vos disser Implica nessa palavra Obedecer Né? Essa palavra Que nos É Acompanha Desde Adão e Eva Né? A obediência Né? Quem não Quem obedece Não erra Né? Então Quem Quando a gente desobedece A gente Erra Quando a gente Desobedece A palavra de Deus A gente erra Com certeza Por mais que a gente possa parecer correto Parecer estar certo Parecer estar no caminho certo Mas nós estamos errando Por quê? Nós não estamos obedecendo O Senhor Só Ele Todo-Poderoso Sabe O que é melhor para nós Né? O que é melhor para a nossa salvação Às vezes o melhor para nós Nessa terra Não necessariamente Né? Né? Não são confortos Né? Isso Não são necessariamente Esconfortos E também não são necessariamente É Jesus atender os nossos pedidos Às vezes é preciso passar pelo Calvário E nós como cristão Né? Fazer tudo o que Ele vos disser Ele passou pela cruz Né? Às vezes a sua cruz está pesada hoje E Nossa Senhora fala Fazei tudo o que Ele vos disser O que seria fazer tudo o que Ele vos disser Quando está se passando Pelo vale da sombra da morte É rezar Na esperança De que Aquele que morre Encontrará a vida eterna Aquele que vai encontrar com Cristo Por isso que para nós Católicos Apostólicos Romanos Fazer tudo o que Ele vos disser Implica em alguns princípios Os princípios do sacramento Né? Coisas Bem Básicas Mas Muito Importantes Né? Então É Assistir a missa Pela televisão Isso são para as pessoas que não podem andar Não podem É Se locomover São grupos de risco Mas para as pessoas Né? Que podem se locomover Tomando todos os cuidados sanitários Ela tem que se alimentar Porque senão a gente fica fraco Né? Ela tem que se alimentar do sacramento da confissão Senão ela fica fraca Senão a gente fica fraco Se a gente independente de pandemia ou não Não comer Os alimentos Necessários para o nosso dia a dia Nós vamos o que? Morrer Mas Nossa Senhora não quer que a gente morra espiritualmente Ela quer Nos encontrar um dia Ela quer Um dia nos abraçar Né? E falar Valeu a pena Minha filha Valeu a pena Meu filho E é esse convite de Nossa Senhora Fazei tudo o que Ele vos disser E que lindo essa passagem Porque Nossa Senhora fala Dentro de um casamento Né? Fazei tudo o que Ele vos disser E para nós que somos casados Implica em muitas responsabilidades Fazei tudo o que Ele vos disser Uma delas é a maternidade A qual na palavra diz Que a mãe será salva pela maternidade Né? Tamanha a profundidade da palavra A palavra de Deus é aquela que entra no nosso peito Né? E causa aquele impacto Se a palavra de Deus não estiver causando impacto na sua vida, meu irmão É preciso pedir Senhor Mexe Mexe com as minhas estruturas Às vezes a gente tá seco Às vezes tá empoeirado a nossa vista Então é preciso sempre voltar 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 pra confissão Voltar pro sacramento Da comunhão Né? Voltar às vezes Pra um direcionamento espiritual Voltar pra uma comunidade Às vezes na sua realidade Às vezes a sua comunidade É os vizinhos Né? Chama um vizinho pra rezar Chama alguém pra rezar junto No bairro mesmo Um terço Um bairro Ou uma visita ao Santíssimo Né? É desses pequenos atos que vai se formando uma comunidade O Senhor não nos fez pra ficar só Né? No nosso mundinho No nosso umbigo Ali Não O Senhor nos chama a dar frutos A viver em comunidade Porque Nossa Senhora viveu em comunidade Jesus viveu em comunidade Né? Jesus realizou milagres Né? A palavra de Deus fala Que é pra gente o que? Anunciar É mas Ah não sei falar Não O Senhor Ele respeita todos os passos da nossa vida Nós funcionamos igual a vida normal O bebezinho que vai engatinhando Nossa vida espiritual funciona assim A gente engatinha Come papinha Depois vai se alimentando Vai se alimentando com alimentos mais sólidos E o Senhor faz esse convite Né? Para você hoje Né? Obedecer a Nossa Senhora Fazei tudo o que Ele vos disser E Nossa Senhora que conviveu mais intimamente com Jesus Ela 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 tem propriedade para falar disso Ela é aquela Mãe Né? Que acolhe Você meu irmão No dia de hoje Independente da situação que você esteja Ela acolhe E fala Vem meu filho Vem fazer tudo o que Ele vos disser Porque a mãe Ela quer o melhor para o seu filho Às vezes Pela história de vida nossa A gente tem dificuldade de atingir algumas coisas na vida espiritual Por isso a gente pede para o Senhor Senhor Eu estou refletindo e estou vendo que isso ainda impacta na minha vida Para que eu dê passos na fé E aí você vai identificando, identificando E vai tomando ações Né? Porque o orar implica numa ação, né? O orar não é um tempo perdido Né? Que você ficou lá e poderia ter feito outras coisas Poderia, sei lá, ter feito tantas outras coisas Não O orar é um preparar Quando você fala assim Tudo o que eu vou fazer hoje Vai ser por permissão de Deus E para a glória dEle também Graças a Deus É sempre que nós estamos próximos de Deus Em oração A plenitude A virtude Os dons do Espírito Santo, né? Estão conosco Nos ajudando Nos auxiliando nessa caminhada de vida E é bonito Quando você fala, por exemplo De Nossa Senhora, né? Ela é modelo para nós Não apenas porque ela é a mãe de Deus Mas ela porque é aquela que viveu as virtudes de Deus Ela foi serva, ela foi humilde E ela não exaltou por ser mãe de Deus Ela simplesmente levou o seu filho E até mesmo no milagre, né? No primeiro milagre de Deus Ela queria ajudar o próximo Não a si mesma E mesmo sabendo se ela quisesse E falasse com o seu filho O seu filho seria obediente a ela Mas mesmo assim Ela utiliza disso para ajudar o outro Aquele casal ali Ainda mais naquela época Porque o casamento A festa de casamento era importante E o vinho não poderia acabar, né? Os convidados Ia ser uma desonra, né? Ia ser uma desonra E até uma dificuldade Uma desonra da família Seria um mau presságio, talvez Sim Muitas vezes a gente pensa na vida espiritual Que a gente chegou nesta vida Ao grau de perfeição que nós podemos estar Isso é uma falsa ideia Porque enquanto nós estamos aqui Nessa existência Ainda tem alguma oportunidade De melhorar De servir De fazer algo a mais E Nossa Senhora A única mulher que levou o rei na barriga Levou Ela se dispôs desde o primeiro momento a servir Serviu Isabel Serviu no momento ali das bodas de Caná Em diversas outras oportunidades Nossa Senhora estava sempre servindo E é importante A mais santa de todas as criaturas Nos mostrou Muitas vezes para os homens É difícil viver Essa imitação de Maria Porque a gente quer Homem Quer uns exemplos de virilidade Quer procurar São José Santo Inácio de Loyola Um santo guerreiro Santo Antônio Como é que eu vou imitar Nossa Senhora? Sim, mas tem muitas qualidades Que os homens também podem imitar De Nossa Senhora E a principal delas É a humildade E a obediência Que está justamente nesse exemplo E a sua escolha também Porque Nossa Senhora escolheu A vida em santidade Não é porque ela foi concebida sem pecado Que ela não pôde ter escolha E mesmo ali com as dificuldades Mesmo podendo se desviar Ela escolheu permanecer na santidade E isso que é muito bonito Graças a Deus É justamente O pecado tira o nosso poder de escolha Nós só temos o poder de escolha Enquanto nós estamos Na graça Porque o pecado Ele vai aos poucos Ele vai cortando O seu discernimento Sem tirar completamente Mas ele vai impedindo você De escolher bem Vou dar um exemplo rápido De como De como muitas vezes A obediência Faz uma reviravolta Na nossa vida Eu Há muito tempo atrás Eu me desentendi Com outro servo do grupo de oração A gente Teve ali Um Eu falei uma coisa Ele não entendeu Eu também não entendi O que ele Que ele tinha deixado de entender E nós ficamos sem falar Por um bom tempo E aí no Santíssimo começou As igrejas foram fechadas Por um período Depois o Padre Rodrigo Colocou o Santíssimo Lá na No estacionamento do santuário E eu fui lá um dia De madrugada Fiquei lá em adoração E Jesus falou pra mim Você precisa de ajuda Pra poder carregar um baú Da sua casa Até a Chakra Sagrada Família Você vai pedir ajuda Para aquele seu irmão Que você se desentendeu E eu pensei assim Mas será? Mas justo esse? Não tinha outro não? Tem o grupo Tem mais de 800 pessoas Lá entre servos Ovelhas etc Tem que ser justo esse? Tem que ser justo esse Vai lá Conversa com ele Ele vai te ajudar Eu saio e pensei Realmente ele tem uma carretinha Ele podia ajudar a levar o baú No fim das contas O baú Que a gente levou Foi a menor das graças A graça maior mesmo Foi tudo que a gente conversou No caminho de ida De volta A dificuldade que ele passou Os maus entendimentos Que ele falou Eu não entendi Depois A dificuldade de diálogo No fim Perdão De ambos os lados E ficou 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 melhor do que estava Nossa amizade Para você ver Que começou tudo no que? Começou tudo Numa abertura No momento do Santíssimo Uma dificuldade No silêncio interior Que eu demorei Para conseguir Esse estado de silêncio Para poder ouvir E sim também A coragem De admitir Realmente Não sou dono da verdade Tenho que acertar Independente de quem tenha Errado Quem tenha acertado Virar a página E seguir a nossa vida Porque Deus Tem as graças daquele dia Sim Não deixe passar A graça Porque a graça Tem um prazo de validade Se a pessoa fica Esperar Vou esperar para me converter Depois que eu me aposentar Vou esperar para servir a Deus Depois que eu tiver a casa própria Sempre o depois E é importante A gente sempre lembrar Que tem os padres também Para nos orientar Para ser nossos diretores E a confissão também Que é importantíssimo Todos esses passos Nós sempre temos que lembrar Que Jesus Que deu Essa missão aos sacerdotes Deu essa missão à igreja E que através deles Nós conseguimos chegar Ao modelo de santidade Bom, mas eu queria agradecer Nosso tempo já está Bem no finzinho Então eu queria agradecer Muito vocês dois Também a comunidade Família Santa Muito obrigado Obrigada Muito obrigado Deus abençoe a todos vocês E convidamos você A continuar participando Do nosso Das nossas atividades Do grupo de oração Estamos sempre aqui Toda quinta-feira Para a honra e glória De nosso Senhor Fiquem com Deus Amém Amém Muito obrigado a você Que nos acompanhou Pela Difusora Pai Eterno AM640 Também pelas redes sociais Do Santuário Basílica Sagrada Família Nós vamos ficar agora Com oração Com o Padre Rodrigo Espere até o final Para receber a benção Do Santíssimo E amanhã eu espero Por você Aqui no programa Por uma família melhor Com o Mr. Santos Que vai trazer Um podcast Super especial Ao vivo Aqui na Difusora Pai Eterno Tchau Vinde ó Deus Em meu auxílio Socorrei-me sem demorar Glória ao Pai e ao Fim E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Confessemos a Deus os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Meu corpo no repouso está tranquilo. Amém. 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 corpo no repouso está tranquilo. Da carta, da primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente e que tudo aquilo que sois, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, Senhor nosso Deus, após as fadigas de hoje, restaurai nossas energias por um sono tranquilo, a fim de que por vós renovados, nos dediquemos de corpo e alma ao vosso serviço, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu espírito. Cântico evangélico. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz. conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos viram vossa salvação, que preparastes ante a face das nações, uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos, nossa mente vigie com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração. E chegue até vós o nosso clamor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do céu, Ave dos anjos, Senhora, Ave, Raiz, Ave, Porta, Da luz do mundo és aurora, Exulta, ó Virgem tão bela, As outras seguem-te a pós. Nós te saudamos, ó Deus, E pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria Virgem Mãe, ó Maria Virgem Mãe, ó Maria Virgem Mãe, ó Maria A vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades Mas livrai-nos sempre de todos os perigos Ó Virgem gloriosa e bendita Rezemos juntos a Sagrada Família Em tempos de pandemia Sagrada Família Vós sois o nosso refúgio em todas as circunstâncias Por isso vos rogamos Olhai amorosamente para as nossas aflições e angústias Concedei o eterno descanso aos que já faleceram O conforto a nós que ficamos e por eles choramos Curai os que ainda estão enfermos Dai paz aos que estão agonizando Redobrai a força dos que corajosamente trabalham na área de saúde Infundi a sabedoria divina aos nossos governantes E dai-nos força, fé e coragem Para chegarmos pacientemente ao fim dessa pandemia Glorificando juntos em família O nome do nosso Pai eterno Amém Rezemos consagrando as nossas famílias A família de Nazaré Jesus Maria José Nossa família vossa é Rezemos consagrando as nossas famílias A Sagrada Família de Nazaré Jesus Maria José Em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor E confiantes a vós nos consagramos Sagrada Família Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão E cenáculos de oração Autênticas escolas do Evangelho E pequenas igrejas domésticas Sagrada Família Que nunca mais haja nas famílias episódios de violência De fechamento e divisão E quem tiver sido ferido ou escandalizado Seja rapidamente consolado e curado Sagrada Família Fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado E inviolável da família E da sua beleza no projeto de Deus Jesus Maria José Ouvi-nos e acolhei a nossa súplica Amém Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A oração é a nossa Força Jesus Maria José Nossa família vossa é Na presença de Jesus sacramentado Neste santuário de adoração perpétua e das famílias Cantemos-nos consagrando A família de Nazaré Jesus Maria e José Minha família vossa é 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 Abençoai a minha casa Cuida e bem Vou amar minha família Até o fim Abençoai a minha casa Cuida e bem Abençoai a minha casa Abençoai a minha casa Vou amar minha família Abençoai a minha casa Até o fim Eu protejo a minha família Eu rezo por ela A oração é a nossa Força Jesus Maria e José Nossa família vossa é O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Ouvir Senhor a nossa oração Que chegue até vós o nosso clamor A água, o sal, o óleo, a chave da casa, do carro, da moto Alimentos, documentos, medicamentos, objetos de devoção Objetos de família O currículo, a carteira de trabalho Tudo o que você quer pedir a bênção de Deus Suas metas, seus sonhos, seus planejamentos, seus planos de ação Eis a cruz do Senhor Amém Ele que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina por todo o sempre Amém A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre nós e permaneça para sempre Amém Você que nos acompanha pela Difusora Pai Eterna E pelas redes sociais do nosso santuário Fique em paz Receba as bênçãos da Sagrada Família E leve nos seus olhos esta linda imagem Jesus Cristo sendo adorado No altar do nosso santuário Por você e sua família Dos presentes que o Senhor já te deu Tua família é Um dos mais importantes tesouros Planos do amor de Deus E por mais que difícil estiver Nem penses em desistir Não abandones a tua família Precisa de ti Jesus, Maria e José Minha família nossa é Jesus, Maria e José Minha família nossa é Abençoai a minha casa Cuidai bem dela pra mim Vou amar minha família Até o fim Abençoai a minha casa Cuidai bem dela pra mim Vou amar minha família Até o fim Abençoai a minha família